Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Marquezine, aqui da Escola 5.0 e hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula do curso de Comunicação Eficaz. O tema de hoje é o uso da pontuação. Você que costuma escrever, você tem o hábito de pontuar corretamente? Eu percebo que muitos alunos, eles simplesmente esquecem de pontuar praticamente o texto todo. A única pontuação que eles lembram é o ponto final. Gente, isso é um erro muito grave, porque a pontuação, ela entra no lugar da entonação das nossas vozes. Por exemplo, se eu quero perguntar alguma coisa, eu tenho a entonação apropriada para um tipo de pergunta. Por exemplo, você vai passar de ano? Eu estou perguntando se você vai passar de ano. Agora, eu estou agora afirmando que você vai passar de ano. Olha como já muda a entonação. Você vai passar de ano. Eu estou afirmando que você vai passar de ano. Isso na linguagem falada. Mas como eu represento tudo isso na linguagem escrita? Usando os sinais de pontuação. Se eu coloco um pontinho de interrogação, quando eu ler o texto, eu já vou mudar a minha entonação. Se está lá um ponto final, a minha entonação já vai ser diferente também. Então, não dá para você negligenciar o uso dos sinais de pontuação na sua escrita. Então, vamos lá. Definição. São marcações gráficas que servem para compor a coesão e a coerência textual. O que é coesão e coerência? Coerência é tudo aquilo que dá sentido ao texto. E coerência é a ligação harmoniosa entre os elementos de um texto. Por exemplo, para ficar mais claro. Ele gosta doces. Você entendeu o que eu quis dizer? Professora, eu até entendi, mas está faltando uma palavrinha aí para que o significado fique perfeito. A senhora está querendo dizer que ele gosta de doces. Então, você percebe que quando eu elimino algumas palavrinhas do meu texto, ele fica incoeso. Ele não fica harmonioso. Eu até entendo, mas dá de entender que está faltando algumas ligações para dar um sentido melhor ao texto. Então, isso seria a coesão. Então, os sinais de pontuação, eles servem para ajudar o seu texto a se tornar mais coeso e mais coerente. Ok? Bom, veremos aqui as principais funções dos sinais de pontuação conhecidos pelo uso da língua portuguesa. Nós temos o famoso ponto final, que eu vou usá-lo quando eu estiver indicando o término do discurso ou da parte dele. Quando eu termino um parágrafo, ponto final, eu inicio outro parágrafo, termino esse segundo parágrafo, ponto final, eu continuo outro. Por exemplo, façamos o que for preciso para tirá-la da situação que se encontra. Pronto, gente. Eu finalizei a frase, isso não quer dizer que eu finalizei o texto, tá? Eu finalizei parte dele, que eu ponho no ponto final. Tá? Aí eu já vou entrar em outro assunto. Ele também é usado nas abreviações, por exemplo, senhor. Como que eu abrevio o pronome de tratamento senhor? S, R, pontinho, né? Vossa excelência, vossa senhoria. Eu sempre abrevio usando o ponto final, tá? Outro sinal de pontuação, a vírgula. Quando que eu uso a vírgula? Ela é usada para vários objetivos, mas em geral usamos a vírgula para dar uma pausa à leitura. Comprei ovos, leite e pão. Eu não consigo ler, falar sem dar uma pausa. Eu preciso dar uma pausa para respirar. Como que eu vou dar essa pausa dentro de um texto, na escrita? É através da vírgula. Então, toda vez que tiver a vírgula, eu dou uma pausa na minha leitura para eu respirar, para poder continuar. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula marca uma pausa maior que a da vírgula e menor que a do ponto final. Como assim? É utilizado para separar frases que já apresentam vírgula em seu interior ou que são mais extensas. Então, a regra é o seguinte. Passou de duas a três vírgulas, a próxima vírgula, se eu tenho uma frase mais extensa, eu vou usar o ponto e vírgula. Olha lá um exemplo. As consequências da desnutrição do Brasil decorrem principalmente da baixa renda familiar. Observem que eu já usei duas vírgulas aqui. A terceira eu já posso colocar um ponto e vírgula. Ok? Então, olha lá. Vamos falar novamente. As consequências da desnutrição do Brasil decorrem principalmente da baixa renda familiar, do tamanho da família, do baixo grau de escolaridade e de outras variedades socioeconômicas. Perceberam? É uma frase extensa e eu precisei entregar várias vírgulas. A partir da segunda, terceira, eu já posso acrescentar ponto e vírgula e depois o ponto final. Dois. Separa itens de uma enumeração, exposição de motivos, decreto de lei, etc. Ir ao mercado, ponto e vírgula. Pegar as crianças na escola, ponto e vírgula. Caminhada na praia, ponto e vírgula. E reunião com amigos, ponto final porque eu já terminei a minha enumeração. Dois pontos, antes de uma citação. Olha lá o exemplo. Vejamos como a Fran e o Continho tratam esse assunto. Dois pontos. Aí eu escrevo o assunto, eu cito aqui o assunto. Dois. Antes de um aposto. Alguém lembra o que é aposto? Aposto é aquela explicação que eu dou a mais numa frase. Por exemplo, Gustavo, aluno do nono ano, foi aprovado. Sempre o aposto vem entre o quê? Ele pode vir entre dois pontos e ele pode vir entre vírgulas também. Ou seja, Gustavo, foi aprovado. Esse aluno do oitavo ano é uma explicação que eu estou dando a mais. Isso recebe o nome de aposto. Então, olha lá. Três coisas não me agradam. Então, eu estou o quê? Relatando quais são as três coisas. Chuva pela manhã, frio à tarde e calor à noite. Ok? Três. Antes de uma explicação ou esclarecimento. Lá estava a deplorável família. Por que deplorável? Triste, cálice baixa, vivendo a rotina de sempre. Ou seja, né? Eu estou explicando por que a família é deplorável. Porque ela vive triste, ela vive para baixo. Sempre vivendo aquela rotina de sempre, né? Ponto de exclamação. Usa-se para indicar entonação de surpresa, cólera, susto e etc. Sim, claro, que eu quero me casar com você. Depois de interjeções ou vocativos. Ai, que susto! A interjeção, ela exprime um tipo de emoção. O vocativo é um chamamento, né? Ei! Ô! Você aí! Ok? Ponto de interrogação. Usa-se nas perguntas. Que oração? Olha como já muda minha entonação. Reticências. Indica que as palavras foram suprimidas. Comprei lápis, canetas, cadernos e etc. Ou seja, eu comprei mais coisas, mas eu resumo em falar somente até aqui. Então, eu coloco a essência toda a ideia de continuidade. Indica interrupção violenta da frase. Não, não quero dizer. É ver. Sabe quando você corta a sua frase, alguém te interrompe? Né? Ela é usada para indicar isso também. Indica interrupções de excitação ou dúvida. Este mal, pega, doutor. Né? Você está com uma dúvida, você está meio com medo. Então, você identifica isso através das licenças. Indica que o sentido vai além do que foi dito. Deixa depois, deixa depois o coração falar. Ou seja, você dá cordas à imaginação aí, ok? Bom, eu vou lançar para vocês um desafio. O que vocês vão fazer? Pontue a frase a seguir de modo que ela fique coerente. Ou seja, faça sentido. Eu não vou poder ler, porque se eu ler, vocês vão matar a charada. Tá? Então, vocês vão observar aqui. Atentar que aqui tem uma letra maiúscula. Vocês não vão poder colocar letra minúscula. E vocês não vão poder alterar nenhuma ordem. Tá? Ah, eu posso trocar, em ver que as palavras... Não, gente, você apenas vai pontuar esta frase de modo que fique consentido. Gente, lembrando que é um desafio. Né? Se fosse fácil, não seria um desafio. Então, eu vou pedir para vocês escreverem aí. Esse desafio não está na costila. Então, eu vou pedir para vocês escreverem e pensarem aí. Ok? Depois a gente volta. Aqui tem uma outra atividade que vocês farão também. Tá? Para mim, essa atividade também é um outro desafio. Mas, essa atividade é para vocês se conscientizarem da importância do uso da pontuação. Olha lá, gente. Um homem rico estava já no fim da vida e escreveu o seu testamento. E, infelizmente, ele esqueceu de pontuar o texto. Aí, ele escreveu dessa forma. Tá? Então, o que vocês vão estar fazendo nesse exercício? Vocês vão escrever o testamento, que é isso daqui, quatro vezes. Ok? De forma que, em cada uma delas, você deva dar herança para alguém diferente. Você pode usar qualquer sinal de pontuação, mas você não vai poder mudar as palavras. Então, olha lá. Existe a irmã, que também é uma herdeira, o sobrinho, o alfaiache e o mendigo. Essas são as quatro pessoas que vão estar concorrendo à herança. Então, a irmã leu e pontuou de forma que a interpretação ficasse assim. A herança é dela. Aí, o sobrinho veio, leu e pontuou de modo que a herança ficasse para ele. Aí, veio o alfaiache, leu e pontuou de modo que a herança ficasse para ele. E o pobre, o mendigo, leu e pontuou de modo que a herança ficasse para ele. É um desafio também, tá? Aqui, vocês têm a resposta. Mas, eu vou pedir para que vocês não mintam para vocês mesmos, ok? Vocês não vão olhar a resposta. Primeiramente, vocês vão tentar fazer. Não é fácil, tá? É um exercício para vocês refletirem bem a importância de se aplicar a pontuação corretamente. Então, vocês vão, depois dessa aula, vocês vão escrever o texto de vocês, a redação de vocês, prestando mais atenção na questão de pontuação. Não é um assunto que deve ser negligenciado, ou seja, esquecido. É muito importante. Olha aqui a confusão que deu em questão de dividir a herança. Se ele tivesse pontuado, ficaria mais simples. Olha, a herança ficou para o meu sobrinho, para a minha irmã, para o apaiate, para o mendigo, para o pobre. Como ele não pontuou, todo mundo colocou a pontuação. E é muito bacana esse exercício, que a pontuação, ela vai ser colocada de forma diferente. E você vai ver que para cada forma diferente de pontuar, a herança, dá de entender que a herança ficou para a irmã. Aí, trocando a pontuação, você vai entender que a herança não ficou para a irmã, a herança ficou para o sobrinho. Aí, trocando a pontuação novamente, você vai observar que a herança ficou para o pobre, não ficou nem para a irmã, nem para o sobrinho, nem para o apaiate. Então, a importância de vocês é pontuarem o texto de vocês. Então, vocês vão estar fazendo aí e depois vocês façam a autocorreção que já está na apostila. Bom, pensaram aí? Vamos fazer juntos? Quando Maria toma banho quente e sua mãe diz, ela quer tomar banho frio. Ah, é, está esquisito, não é? Dá de entender que a frase está falando o seguinte. Ah, quando Maria toma banho, sua mãe diz, quero tomar banho frio, mas professora, quem não era ali? Não pode tirar? Não, você não vai poder tirar. Então, qual é a charadinha aí, gente? Preste atenção. Quando Maria toma banho quente, vírgula, sua, ponto final. Ela sua, de suar, ok? De suar. De suar. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.